Então vamos largar o nosso cão, né? Você está com saudades dele já? Estou bem, estou com saudades Já tenho fotos dele Já temos fotos, o pessoal do Country Club sempre manda e tal Então a gente está já deixando o cachorro O papai está levando a gente no aeroporto agora Só vamos né filhão Marcá-los, velho Aliás, Las Vegas Vai ser viagem, vai ser dança Espera aí, espera de paquete Nossa, ele está vindo para os Estados Unidos Para andar de metrô, é isso? Quando for eu já vi se eu estou de metrô em São Paulo Não faz tanto tempo assim Não? Não Nossa, vem fudendo Nossa, vem fudendo muito Querida, estamos em Dallas E a gente tem que pegar o metrô em Dallas Porque o aeroporto é muito grande Na real porque E a Giovana na intenção de economizar A gente veio para lá dos Vegas Giovana, de quem está rindo, Giovana? Vai, conta, conta, conta A gente está rezando para quem sentar aqui, ó Só que mano, eles ficam vendendo passagem Até enche o avião Então tipo, em questão de segundos Alguém vai sentar É da hora que talvez a gente consiga até filmar A nossa expressão de tristeza A gente está desesperado, velho A gente está fazendo a roleta do idioma A gente está fazendo a roleta do idioma A gente está fazendo a roleta do idioma Ah, não Ah, para você isso aí é bom Está demorando para cair qualquer coisa que não fosse o espanhol Tinha que ser coreano Tem um outro jogo que eu quero começar a jogar com você Que eu vi na internet Hum, na internet também É verdade É um casal que começou isso Você já ouviu falar The floor is lava? Ah já, é muito bom Vamos, é isso? Vamos Está valendo nessa viagem então Combinado Combinado No seu Instagram e no meu Instagram Beleza E nos vídeos E nos vídeos E na vida A gente vai descer E nos vídeos Nos vídeos E nos vídeos Vamos até爐 Então vamos entrar naquele site ruim, cheio de propaganda, mano é ridículo, isso é o aeroporto dos caras, tem máquinas de cassino e tem propaganda de show, mantém tudo aqui, a gente chega até a nossa esteira, mas dá pra ficar aqui já, deve ter um hotel e um cassino aqui, todas A gente vai passar pra uma roletinha, tem uma roletinha gente, a roletinha tá do meu lado, sem no verdinho amor, vai confia, confia amor, sem dolinho, sem dolinho pra jogar na roletinha Só assim, não, esse é roubo, esse é roubo, mano, a roletinha, a roletinha, a roletinha, a roletinha, a roletinha desse tamanho, a Luísa ganhou, mas é porque essa máquina, eu vou te explicar depois como funciona, depois que eu ganho assimzinho na roletinha, bom a gente vai comer gente, eu chamo no restaurante Fala se o personal não vai ficar orgulhoso dessa menina e dessa paz comendo salada, não vou mostrar o chip de batata frita com curmozola, só salada, muito saudável viu Daqui a pouco chega o nosso pato, o pato é light, sabia? O pato é light? O pato é mega saudável Eu tô sabendo Foi isso que o restaurante do Brasil precisa aprender, primeiro de tudo, a água tem que ser de graça, mano, você chegou, os caras já vêm e te trazem água, ó, um copo, mano, cheio de gelo, maneiro, você tá com sede e tal Agora, a gente tá aqui em Vegas, e mano, uma parada que a gente percebeu é que realmente É, eu te dou pra ver Thank you São duas cocas agora Agora eu vou fazer gelo Fica com uma você Em Vegas tem uma pegada muito bizarra, realmente, assim O lugar, ele tem sempre a mesma iluminação e sempre a mesma temperatura Você nunca sabe se tá de dia, se tá de noite, se tá chovendo, você não sabe Você simplesmente não sabe Eles montam a parada pra você perder completamente noção do tempo e ficar tipo o dia inteiro aqui, tá ligado? E eles conseguem E quando você vê que tá de dia inteiro, você não faz 10 minutos Eu adoro esse filtro, muito legal Olha que maneiro, essa é maneiro mesmo Então essa é a brincadeira de hoje Timichangas E o que é isso aqui, amor? Entilhadas Entilhadas com arroz É igual o italiano Entilhadas Então entilhadas e timichangas Timichangas eu já comprei por causa da Deadpool E é isso, vamos ver se é bom Tá, já comi Esse aqui a gente pediu com carne, né? Carne fiada Carne, e esse aqui foi só timichangas Isso Pouco bonito, esse cara vai tomar no meu cu Mas eu não tava filmando ainda, isso foi muito rápida De novo, de novo, take 2, naturalmente Estamos caminhando, a câmera está em você Foi bonito, olha o moço aí, ó Caminho Mano, o vídeo nunca passa a proporção, mas brother Tem uma montanha russa, a gente traz um negócio ali Tem uma estátua da liberdade, velho Aquele estátua da liberdade é tipo, gigante, mano Tudo aqui ó, imitando o Empire State Building Eles reconstroem as coisas, né? Então esse é o Empire e esse é o Rockland Esse é o hotel, Nova York, Nova York lá Isso, eles reconstruíram tipo uma mini Nova York E tem a parte que é de Paris, né? Que acho que tá mais pra frente Sim, que é a parte da Torre Eiffel Então eles reconstroem essa Mano, olha aquela montanha russa, velho Eles saindo e passando esses prédios Olha a Brooklyn Bridge A Brooklyn Bridge Nossa, que foda E aqui a gente tem a calçada que a gente tá agora Que tipo, tem loja de Skechers e tal E uma loja que a gente vai gostar É, mas não tem como escrever assim É, mas é A câmera também não vai pegar assim A câmera não pega, isso que é Isso é muito triste A câmera nunca vai passar pra vocês a proporção Que é o bagulho É assustador Não, é insano Insano